Música Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal E a Microsoft divulgou alguns jogos que vão deixar o catálogo do Xbox Game Pass Ainda neste mês de julho E por enquanto 3 jogos foram divulgados After Charge vai deixar o serviço no dia 9 de julho Warhammer Vermintide 2 no dia 10 de julho E Lego Move Video Game vai sair no dia 16 de julho Lembrando que mais jogos devem sair do catálogo no decorrer do mês E conforme a Microsoft for divulgando Eu trago aqui no canal Amanhã no dia 3 de julho Novos jogos vão ser divulgados Que vão entrar no serviço E eu trago aqui também no canal Beleza? Então é isso Se chegou até aqui Deixa o like que ajuda demais No crescimento do canal Se não for inscrito Se inscreva e ativa o sininho Para não perder os próximos vídeos Inclusive os próximos jogos que vão entrar E vão sair do Xbox Game Pass E se puder Compartilhe este vídeo Com um ou dois amigos Que também Fortalece demais Eu vou ficando por aqui Fique com Deus Valeu Falou